Oi Carneiro e aí você tá bom ou não? Carneiro, conhece o bichão aí? Quem que é? Não falei de cd? Pode vir, mas sim. Tá bom? É o que você falou lá? É. Quanto que é o fundo dele, Carneiro? Tá, na viagem, mais ou menos uns quinhentos. Quê? Quinhentos reais? Não, não. Quinhentos mil? O que ele come, viagem? Ele come ouro? Ah, barra. Come essa bitelona aqui. Que quinhentos aqui? Que quinhentos aqui? Essa é a mate da Fone Nutrition. Pô, engraçado, já tô usando a caminhotaia, né? Esse negócio tá famoso, hein? Rapaz, eu nem conheci, já tô usando a caminhotaia. Deixa eu te falar. Essa daqui é daquela que é pra bodybuilder? Eu tava pensando em ser bodybuilder, garoto. Será que ela funciona pra gente também? É pra bodybuilder, mano. Ô, vamos fazer o seguinte? Tá a mim sem dinheiro, garoto. Tô precisando de uns negócios aí pra dar uma crescita. Será que você tem um sérgio humano, não, garoto? Não vai, gente. Eu acho que o mundo assentou pra ele, deve ser bom. É, vamos ver. Tá, ganhando. Vamos ver. Tá, vamos ver. Dá um tapa aí, colega. Vamos ver que funciona essa porra. Alguns momentos depois... Não, não, ó. Chega horrioso, hein, Dylan? Que delícia, rapaz. Vamos fazer igual sucrilhos, hein? Igual sucrilhos? Tem que ser? Ele toma igual sucrilhos também? Vou. Então bota. Bota que eu quero. Vai, carneiro, bota. Vai. Isso devagar, carneiro. Nossa, carneiro. Que delícia, hein? Não tem leitinho? Não tem um outro. Não. Aqui é de homem, né, carneiro? Bodybuilder, carneiro. Quero ser bodybuilder. Posso experimentar? Eu quero virar bodybuilder. Ó, pelo que eu fiquei sabendo, essa ração é melhor que tem pra cachorro que quer ser bodybuilder. Será que funciona pra mim? Tá, carneiro. Vamos ver. Vamos. Carneiro, ela suculenta, tá? O que ela tem de bom, carneiro? Fala pra mim rapidinho. Só pra eu ver se vira mesmo. Proteína animal. Ah, é. Animal mesmo? Pra virar urso? Exatamente. Proteína animal. Posso, carneiro? Chega. Você me permite? Dá licença. Pai, deixa eu ver se é bom. Ela tá bem velha, tu olha. Bolou, carneiro. É boa, carneiro. É boa. Eu gosto. Aí eu vou virar animal. Eu vou virar animal, carneiro. れるu! Esparition animal Eu vou virar animal, carneiro, carneiro. É Careiro vocêamaz? É Caressão animal ÉituasSilas Parece que deu certo, hein? Se liga, o PAP GOI!